Vamos lá do cara, com o Farquay 6, a gente vai roubar um avião, o Phil está pedindo para roubar um avião, então, vamos ver o que vai dar isso aqui, 30 minutinhos por episódio. Caraca, o que houve, cara? Encontre a máquina de arremesso de beisebol. Ah, eu vou catar a máquina de arremesso. Chorizo, vou pegar daqui, chorizo, porra. Pega a máquina de arremesso e depois eu pego o avião. Vamos fazer isso. Ele pediu o avião, né? Hum. Pô, tá cheio de refém aqui, cara. Corrones, isso não tá certo. Nem para os parias, nem para o beisebol. Corre essa, velho. Fugidão, vai fugidão. Bicho do mato. Caraca, velho. Quase que fugiu, hein? Não tô vendo nada. Caraca, velho. Ah, bora vai escolher o campo de futebol, né? Não, matou um dos refém, cara. Eles andam matando um monte de parias. Obrigado. Olha, a máquina de beisebol deve ser grande, né? Então, deve tá... Deve tá do campo, né, cara? Será que tá dentro desse caminhão aqui? Esse caminhão é um baú, né? Não tá nada. Cara, como é que eu vou achar uma máquina de... Ah, tem outro prédiozinho ali, ó. Vou dar uma ida ali, cara. Pode ser que esteja aqui, ó. Porra, eu achei libertei. Tu vai ficar aqui ainda, cara? Não dá pra entrar. Cara, onde é que vai tá uma máquina de... Onde é que vai tá uma máquina de arremesso aqui, cara? Ah, aqui, pô. As portas aqui, ó. Sério? Perentona, hein? Melhor não questionar a magia do filho. É. Vou saber como que ele vai arremessar isso. Encontre um caça militar para o Phil. Tá. Encontrar um caça pra ele. Mas eu vou aproveitar. Então, a gente vem aqui pra esse ponto de controle. Daqui a gente vai lá direto pro... Entendeu? Vamos lá, cara. Aproveito e já faço, né? Duas coisas ali. Sempre tentando ir desse jeito, sabe? Que foto que você tá me mandando, cara? Ah, isso aqui é um caça? Simplesinho, simplesinho. É ele, hein? Build. Vai ter um pedestre folgado pra caralho, né, mano? Uou. Vai. Uou, derrolou o tiroteio do caralho ali, velho. Olha ele aqui, ó. Eu acho que eu fiz coisa boa não, hein? O que é aquilo? Nossa, moleque. Eu acho que deu um relâmpago. Ó, de novo. Chuveu. A chuva caindo aí, ó. Mas calma aí. Eu tô aqui, né? Beleza, só seguir, só seguir. Só segue aqui. Tô chovendo pra caramba, cara. Beleza, aqui nós ataca esse forte que tá aqui, cara. Aí, ó. Fábrica de tabaco. Clara, acho que tô numa unidade de acondicionamento de tabaco. Hum. Pode ter alguma coisa útil pra gente aí. Tenta encontrar um computador. Talvez tenha informações úteis pra gente. Conho. O que é isso? Eu virei técnico de TI agora? É, bem isso. Dani Rojas. Guerrilheiro técnico de TI. Suerte. Já que ela falou do computador. Nesse computador aqui, eu já aproveito pra ver se... Pode ir, Chorizo. Se tem mais de um alarme, né? Quantas câmeras, esse tipo de coisa toda. Isso é útil demais. Foda. Vai ter um alarme. Não, tem dois. Tem um alarme lá dentro. Ah, tem um lá dentro, tem um do lado de fora. Caramba, é o seguinte. Quebrou o que tá... Quebrou... Meu... O objetivo é quebrar os dois alarmes, velho. Quebrou o alarme e acabou. Não tem mais... Não tem mais com o que se preocupar, entendeu? O problema é só quebrar o alarme, cara. Merda. Um fumigador. Sem reforços hoje, comemidas. Não, tem reforços ainda, cara. Tem lá dentro o alarme ainda. Eu só não sei se ele tá do lado de fora, sabe? Quer dizer, eu não sei se ele tá do lado de baixo, velho. Tá do lado de baixo. Aparentemente, tem até uma câmera perto dele. Lembra normalmente. Ainda não tem mais com a câmera. Ah. Não, tá bom. Não vai pra lá. Caraca, ele ouviu eu passando de... Eu passando voando, sério? Dá pra ouvir isso? Isso é mentiroso, cara. Certo era eu subir nessa torre aqui, ó. Tá dormindo esse cara, velho. Aí, pra não ter me visto, tá dormindo. Tô dentro. Caraca, tem muita gente aqui, velho. Ah, ele tava dormindo mesmo, velho. Eu tava dormindo mesmo. Caraca, caraca. Caraca, eu só preciso destruir aquilo ali, velho. Tem que chamar reforços agora. Caraca, mano. Eu não infiltrei aqui e ninguém me viu ainda, mano. Eu vou mandar um stealth exombrado aqui, velho. O cara tá andando meio estranho, né, não? Ela... Ai, tá de cavalo, pô. Ai, tá de cavalo. Eu achei que ele tava bugado, velho. Tô tranquilo, tô tranquilo. Ó. Ó quem tá vindo. Retinho, por algum motivo. Não sei qual motivo, mas tá vindo. Como é que ele sabe da porra do alarme? Caraca! Perfeito. Já foi. Caraca, eu vou botar. Caraca! Caraca, eu não tenho visto novo. Tava nem marcado Falta um Ou dois, né, acho que falta do cavalo também Tá bom, velho Porra, na cabeça de cada um, velho Tô começando a acostumar com essa mira, hein Tô começando a acostumar com essa mirinha já, velho Já era Sem alarmes Tranquilinho Fácil Caraca, a bomba que explodiu ali Não foi o raio, não Foi isso? Achei que tu tava caindo no avião, velho É, bancada de trabalho Vamos dar uma olhada Bancada de trabalho, AK Vou colocar o silenciador nela Preciso Pronto, coloca É, o silenciador tá aí, bonitinho Agora sim, a gente pode trocar a bala, ó Entendeu? Esquenta, mas é só dar aquele spray, sabe? Nada mais que isso Não pode exagerar muito Eu vou catar aqui, tem pra caramba aqui, cara Aguenta aí Poderia ler aquilo, mas eu tô com preguiça Tá, não tem muita coisa Bicho, não tem muito o que ficar basculhando aqui, eu acho, não Fala pra aquele traidor de uma friga Não sobe, velho Quando sobe, cai ainda Ah, tem uma grade aqui, né, velho Mas dá pra passar O que foi, velho? Ah, sério, sério, sério Fala logo, cara Eu vou embora Vamos pra cá, ó Vamos pegar um caça A gente pega esse caça e leva pro fio Aí, vamos ver como é que vai ser, cara Quero nem ver como é que vai ser Que vai pilotar esse caça Pilotar um caça Pilotar um avião Em primeira pessoa, velho Sério Vai dar bom não, velho É complicado, né Ah Espero que vai me dar problema Aí, de novo Que coño Pra cá O pior é que deve estar cheio de soldado aqui, né Aí Tem soldado pra caramba aqui, velho Não adianta Vou tentar só catar o avião e ir embora, velho Não vai adiantar que eu sei, velho Já tentei mandar essa uma vez Não com avião, né Tentei mandar essa com Um caminhão Deu muito certo, não, velho Melhor levar esse avião lá pro hangar do filho Bora, bora Como é que levanta, velho Levantou Vai ser pro hangar do cara lá, velho Meu Deus, mano É muito difícil Eu não vou estacionar isso, velho Não vou estacionar isso bem, não, hein Eu espero não pilotar esse avião, cara Espero não pilotar, velho Tranquilo, né, cara? Avião é outra coisa, né, cara? Aí Vou bater em quê aqui no ar? Fala aí Não tem nada pra bater aqui, velho Não tem nada pra bater Só vai tranquilinho Só levanta um pouquinho o voo Vê depois na hora de pousar, cara Como é que eu faço pra frear, hein Como é que freia? É o contra É o contra, velho É o contra Deixar pra descobrir como é que faz isso lá na hora Não dá, né Ai, ai, ai Porra, o mouse controla também, velho Fui por pouco, velho Ó, meu queridão O cabelo tá meio torto aí, mas Indicou um pouquinho Tudo calculado, beleza? Pouso suave, cara Que isso Velho é impossível Velho é impossível, cara Nem parece que é a primeira vez que eu tô pilotando Eu acho que é isso Ó, se eu fosse que não ia chutear, velho E testa o Neandros Aí eu explidi ali, velho Ah, é lindo, Dani Hora de fazer a magia do filho Até o acampamento Acabou Presta uma magia aí Presta uma magia aí que eu continuo com a minha, vai lá Justiça Monteiro Conseguimos arrancar umas informações do Rossi Acho que ele tá começando a ceder Então a coisa vai ficar ainda pior Era o que me faltava Só continua fazendo pressão Tô voltando pra fazenda dos Monteiro agora Dê o que posso fazer Nunca falto o que fazer numa fazenda, Dani Nem vem, Clara Você é bicho de cidade que nem eu Nunca falto o que mandar na pessoa fazer, entendeu? Ó, o telefone tava tocando E eu pulei Bom te ver, Dani Pô, na moral, tira esse negócio, velho Eu tô há quanto tempo com esse negócio na cabeça, mano? Ah, aproveita que eu já tô aqui, né, meu querido Entende o bom aí Manda, manda, manda Você tem rede de abrigos Deixa eu dar uma olhada Ah, posso mandar pra igreja Tenta o único que mexe com esse aqui, né? Aqui, ó Ah Você, cara O que você tem ali? Informações San Caetano Não, eu não vou lá tão cedo, velho A gente tem que liberar esse abrigo Revelar esses abrigos que tá aqui, cara Ah, compra logo, vai Olá Que volta Deixa eu ver Boa, liberou aqui Aqui Um aqui também Eu posso mandar a viagem rápida pra lá, né? Então, vamos lá Me ajuda pra caramba, velho Aqui deve ser gigante, né, cara? Isso aqui, ó Tá vendo o mapa? Ai, ai Vamos lá, mano Lá vamos, nós Antes Eu sei que eu tô com um galo novo, cara Quero testar esse galo novo É um prazer te rever, camarada Andou praticando? Espero que sim Porque a disputa hoje tá acirrada Na vida civil, né? Porque eu não sei ainda Controle direito Ah, moleque Eu tenho uns galos diferentes aqui agora Vai, brinca, filho Brinca Faceiro Eldorado Ah, bora de Eldorado Só vem Só vem, cara Galo independado pra ir pra cima de mim Vai dar pena, filho Vai dar pena de ser Tamanho do meu galo, cara Agora tem uma competição de verdade Depois Vou mostrar a competição de verdade aqui, porra Caralho 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 Ah, não sei como é que desvia não, velho Eu esqueci Não sei como é que desvia Tá bom, velho Tá bom, velho Você voltou mesmo Irado Tá indo embora já Manda Qual é a próxima jogada, espada? Você tem alguma ideia? Você não tá ouvindo Você não tá ouvindo? Cala sua boca Temos que atacar o tabaco do Rossi Já ouviu o suficiente, Singal? Vai ficar parado aí? Ele fez por merecer Isso Para Seu irmão é um traidor Sim E ele vai passar o resto da vida pagando por isso Aliás, você já olhou no espelho e admitiu os seus erros? Você primeiro, Camila Tá Eu votei no castilho Eu não queria, mas o Viviro ia deixar o nosso povo rico, não ia? Merda Eu duvidei De todos Falei que vocês não eram guerrilheiros Meu pai tinha razão Só se confia em quem confia Pra pegar o... Pra pegar o Rossi Cês tem que pensar grande Bater onde machuca mais As plantações de tabaco Já tentamos isso Não Todos os campos, de uma vez Atrai os soldados Deixa ele sozinho Faz sentido Pra nossa sorte O filho é precavido Eu e o herói tamo contigo Bueno Dividimos nossas forças Ataques focados Pontos de controle Postos de vigia Tudo Ação rápida Daí atacamos a base aérea com tudo Aliás, por que a gente tá aqui ainda? Dale Iarenseis Hasta la finale, Roberto Hasta finale Dá, né? Não sei o que ela falou, não, mas... Se prepara aí, herói Você é um prestigio A minha maior obra Ninho do Napalm Abre de metal, fogo infernal E a esperança do oeste Tudo em mim Pilotou um desses? Não, nunca Tenho medo de altura Seria o vento sobre a sua barriga Apoio moral Enquanto você fode com você Ah, mano Sério, velho Minha trilha sonora Fazendo filha de mim Eu vou ser obrigado a ativar a música aqui Só pra ver esse negócio Tem que ver isso, mano O volume do rádio Bota em 50, vai 49 Ah, tico, meta aí, porra Até já, espada Primeiro eu vou queimar a plantação dos caras, tá vendo? Depois a gente conversa O que temos aqui? Magia do Filho, neném Porra, Filho Vamos escutar o cara, velho Irrilheiros, todos prontos? Quero ouvir vocês Sanchez, pronta Torres, tô aqui Linho do Napalm Tudo certo aqui Serrano, pronta Ortega, vamos, porra Vamos tirar as tropas do Rosseda toca E deixar a base aérea exposta Daí é só tocar o terror sem piedade É hora do show Pô, minha moral, velho Eu tenho que ter um botão aqui pra Não tem que falar pra tu Eu tenho que tá com a mão Uma WSD no espaço pra acelerar o avião, entendeu? E tem que tá clicando ao mesmo tempo, velho Não, tem que ter um botão mais próximo aqui, cara Não é possível, velho Vai ficar muito difícil, cara Pô, eu jogo no PC, pô Não jogo controle, não Caraca, velho Cadê transporte, né? Avião Ah Ah, eu vou, viu? Isso, isso Você dominou o Ninho do Napalm Você dominou o Ninho do Napalm Você dominou o Ninho do Napalm Sente esse ritmo Você sente Não, mas como é que eu jogo a porra do negócio lá, velho? Não ensina Caralho, eu vou ter que ver os botões aqui, velho Eu vou ter que ver o botão de tudo, mano Vou ter que colar de mãos Transporte, avião Deixa eu ver Visão do bombardeio Shift Disparar foguetes X Seria isso, né? Disparar foguete Seria isso, disparar foguete Mas não, pô Puta merda Funciona mesmo Filho, né? Você é um gênio, porra Meu Deus, velho Tô tonto Vai ter que ficar tonto facinho com isso aqui, velho Meu Deus, até aí que não dá pra entender, velho O que o tonto faço com isso aqui, velho Não, 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 não... E grita, fogo, manténlo prendido. Fuego, no lo deixes apagar. E grita, fogo, manténlo prendido. Fuego, no lo deixes apagar. E vai lá! E não o deixes apagar. E não o deixes apagar. E não o deixes apagar. E grita, fogo, Morre de implantação essa aqui do explodiu ainda, velho. Meu campo de visão aqui foi certinho, hein. Espera aí. Agora foi. Agora foi. Mais? Caraca, falta três ainda, velho. Aí sim! Caraca, velho. Já foi, falta uma, falta uma. Aí tô dando uns rasantes bravos aqui, hein. Começando a dar uns rasantes bravos aqui já, cara. Dando uns rasantes monstruosos aqui, velho. Dá um giro, dá um 360 aí, pô. Quer ver? Dá um giro de novo aqui, ó. Ó, bem mais fácil, velho. Dá um giro aqui. É apontado pra ele, ó. Pera. Pelo menos eu bati no chão, velho. Aí já viu, né. Se bater no chão, acabou, velho. Caraca, eu bato, moleque. Que agonia, velho. Aí sim, porra. Foi, foi. Nossa, Deus a Deus. Tenho que chegar naquele aeródromo. O Degas, qual é a situação? Ainda não vi ninguém. Acho que a barra tá limpa. A gente não precisa pagar. A gente não precisa pagar. Estão postados prontos pra pagar. Podemos largar o dedo? À direita, abrir fogo. Vamos comer merdas à esquerda. Cuidado onde atira. Defende sua posição. Não se mexe até a segunda ordem. Flanqueando pelo norte. Nem bom saber onde veio. Bora, camaradas. Em frente. Só vai, filho. Aê, socorro. Tamo levando fogo. Anda, anda, anda. À direita, não deixe te encurralarem. Fogo nos putos. Atira agora. Vai com tudo. Ah, vou confrontar ele, cara. O Zé Castillo. O Zé. O reforço, né? O reforço. Caraca, olha. Olha as explosões voltadas ali, velho. Espada, você tá bem? Sim, agora vem logo pra cá. Vá caminho. Quase lá. Cadê o nosso generalzinho? Um dos nossos guerreiros. Diz-se ter avistado ele na torre de controle. Ok, tô indo pra lá agora. Fudeu, velho. Fudeu, velho. Moleque, quase que eu morri, moleque. Caraca, moleque. Ainda bem que eu pulei rápido, velho. Eu ia morrendo, meu. Eu ia morrer, velho. Eu ia ter feito isso tudo pra morrer. Badei mole, velho. Eu tinha que ter saltado e pulado aqui. Cai em cima, sabe, do prédio já. Eu ia morrer, velho. Josi se at JP, ac grave. Junto, Attica. Eu ia morrer, velho, velho! Figureu lá, velho. Aqui, eu ia morrer. Cadê isso, velho? Cadê isso? Velho, velho. Não voltei. Peguei isso. Será que eu vou te achar agora, meu parceiro? Ah, tá ele aí, ó. Eu tava com esse putinha morrido, cara. Ah, mandou um beijinho pra mim ainda. Ele tirou uma pistolinha do nada? Ah, vai. Olha o foguetão, pô. Vou levar você pra um lugar especial quando isso acabar. Um lugar bonito num mar de Yara. Caraca, peraí, velho. Mano, mano, tenta aí, velho. O que é isso? Isso, mano. Ah, ah. Mano. Me jogaram uma bomba ali, velho. É que eu faço o quê, velho? Eu nem vi essa bomba. Não sei nem se foi... Acho que foi o helicóptero que jogou a bomba. Não vi marcação nenhuma, velho. Eu vou levar você pra um lugar especial quando isso acabar. Um lugar bonito num mar de Yara. Minha ilha privada. Você vai adorar o pôr do sol maravilhoso que aparecia enquanto omicho os corpos mutilados e todas as pessoas. Não tem você se importar. Se não cair é roubado. Se não cair é roubado demais, velho. Claro que ele não vai cair, né? Tá, calma. Inteira um lá em cima ainda, velho. Deixa o que dá pra dar! Pensa, calma. Sua revolução acabou antes de começar. Os castilhos chegaram pra governar. Nós somos os yarenses de verdade! É nosso destino! Que isso, velho? Esse que eu morri aquela hora. Mano, aí ele lança a porra do A porra dos Isso do nada, velho Segura o espaço aí pra retardar esse negócio, velho Será que vai vir alguém me salvar? Vai nada aí Vem, vem aqui me salvar Caraca, velho Pô, faltava tão pouco Pra acabar com ele, cara Faltava pouquinho Tipo, eu só vi o... Pô, foi muito rápido esse míssil, cara Foi muito rápido Eita aí Arsenal Aqui, ó O que é esse, velho? Leva você pra um lugar especial Quando isso acabar Um lugar bonito no mar de Yara Minha filha Nossa, esse é um do caralho Ó, quase que eu derrubei ele Foi por pouco, velho Tá com 70 e poucos por cento de dano já, velho Foi quase, foi quase Caralho, olha isso, mano Ah, não dá pra combater com esse cara, velho Não tem ninguém aqui pra ajudar o Xeriz correndo Coitado do cachorro, velho Caraca, velho Pô, ele é muito apelão, velho Ele solta esse míssil Não tem o que fazer, não, velho Botou o míssil e acabou, velho Eu tô sem avião, tô sem nada Não tenho mais RPG Só tenho esses aqui mesmo Vou aumentar aqui Vou dar uns tiros nele, velho Leva você pra um lugar especial quando isso acabar Um lugar bonito no mar de Yara Proque Ah, olha isso, mano Dá licença, mano Dá licença, rapaz Como é que eu derrubo com o cara desse? Não tem como derrubar um cara desse, velho Eu tenho isso, só que é muito complicado, velho Eu vou levar você pra um lugar especial quando isso acabar Um lugar bonito no mar de Yara Minha ilha privada Caralho Puxo burro, velho Caraca, por que ele não soltou o planador, velho Caralho 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 Ah, mano Vou estar falando pra usar equipamento diferente contra danos de explosivos Não tem equipamento diferente, velho Ele não tem equipamento diferente pra esse cara, velho Arsenal Ó Não tem, cara É só jogar esse RPGzinho aqui E vai salvar, velho Joga isso aqui e vai embora, velho Você vai adorar o cor do som maravilhoso De frente do nada ele solta RPG Caiu Cai junto Quase que eu caí junto, velho Caraca, eu ia ficar revoltado aqui, hein Eu ia ficar revoltado, velho Eu ia ficar revoltado porque na hora que eu derrubei Eu tava curioso, eu queria ver ele caindo Um milhão Se você matar ela Dois milhões Cigarros e arênsia? Achei que não encontrava desses aqui O Anton me ama Ele vai mandar o exército dele estuprar e matar cada um dos monteiros de merda por isso Não tô vendo o Anton Nem seus amigos yaranistas Sabe Meu pai me deu essa faca aos sete anos Ele me ensinou a arremessar e também a matar com ela Você é igualzinha a ele Me diz Sobrou alguma coisa dele pra enterrar? Tá bugado o braço dela, cara Mas essa faca não tem cara do poder de Yara, não acha? Eita, calma aí Que isso, cara? Primeiro as terras Depois o meu pai E agora é hora de retribuir Nos vemos, Napoleone o Pequeno Caraca Caraca, mano Não é como eu me lembrava Dos outros Farquhar a gente é isso não, hein? Nem tinha cena por sangrento igual o TV Live O que é isso, velho? O Alessi foi De novo Ele que escolheu isso E o meu pai? Ele teve escolha? Teve chance de ver a gente vencer? Você nunca teria vencido nada se ele ainda estivesse aqui E como é que a rainha da Libertar sabe disso? Eu sei que ele nunca daria fazenda pra você Camila Nem o acampamento Mas olha o que você conseguiu Espada, o acampamento precisava de você A Libertar precisa de você Você é quem vai nos ajudar a derrubar o castilho Ela não tá errada, Espada O Oeste não tem futuro sem ajuda E não existe futuro pra Libertar sem o Oeste Monteiro que é Monteiro Será que agora eu vou poder andar Desse pedaço aqui Tranquilo? Vamos ver Igreja de São Pablo Se quiser confessar, confesse Por que estamos aqui? Você nunca gostou do José Por quê? Ele era um babaca Por quê? Ele era fraco Meu pai sempre dizia Deus dá vitória aos leões Bem religioso Meu pai amava Jesus Vivia dizendo que Jesus seria um fantástico presidente arense Mianton Nunca se esqueça Jesus era tanto leão quanto cordeiro Governe com força Mas compreenda o sofrimento Você acredita nisso? Depois que ele foi assassinado Sua avó e eu tivemos que sobreviver sozinhos Ela sempre me lembrava da obsessão do meu pai por aquele verso Mas ela o odiava Por quê? Porque ele tinha entendido tudo errado Ser leão e cordeiro Não, ela dizia Anton Há leões E há cordeiros Governe Ou seja governado Castilhos são leões Pois Yara Está cheia de cordeiros Você nunca fala dela Ela era muito forte Inteligente Poderosa Mas Era uma mulher em Yara E naquele tempo Ela tinha a pele errada Para governar Ela tinha a pele errada Ela tinha a pele errada para governar Caraca Tocou fogo Da igreja Os odiais Eles tinham a pele errada Não tem nada Não tem nada Porque ali Coitados Eu não tenho a pele A igreja Paqueta Ele had um O que, isso, tem a pele E precisam da nossa ajuda Estou sabendo Valeu, Clara Mapa gigante, cara O mapa do Farquite 6 é enorme, mano Ah, cara É o tigre Lenda de 67 Ele é bom ou ruim, mano? Deve ser bom, né? Ele não está vermelho, então é bom É muita coisa que eu tenho para andar aqui ainda, cara Eu tenho que andar por muita coisa aqui Bom, isso aí, velho Eu tenho que andar por muita coisa aqui